Música 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 Boa noite. Boa noite. E o vencedor, por pontuação, representando a equipe de Minha Maia, Anderson Falcão. Boa noite. 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 Já deu pra ficar bem explícito aí Tem eu e meu filho Pegando esse gancho dele Do social Hoje em dia eu tenho três alunos meus Que são bolsistas, que é o banco do meu bolso Eu não tenho projeto social Só que eu... Alô Só que em vez de ajudar no social Eu cheguei na faixa que eu estou Pelo social Então eu tenho muito a devolver Eu tenho muito ainda a fazer Meu filho, minhas filhas Eu tenho seis Dos seis, quatro praticam E a gente sempre dependeu muito disso Vim de Osasco Molei em Carapicuíba Saí do Vaz de Lima Hoje eu moro no Campo Limpo Eu não lembro de um bairro de boi que eu falei aqui Então É importante pra quem pode Pra quem tem um pouquinho a mais Ajudar E também aquele que recebe saber Que o dinheiro vai ter que devolver E dá o melhor Honrar o seu professor Às vezes eu não estou de acordo também Mas se não fosse ele Eu não estaria aqui A faixa não é minha Ela é nossa A faixa eu não treino sozinho Nenhum Nem o Faixa Branca Ele não consegue fazer nada sozinho Então a gente precisamos Nós Se unir mais E não é só na periferia É no mundo É fora É o cara de poder Acredito mais alto O mais baixo O maior lema E o porquê eu pratico Jiu Jitsu até hoje Eu tenho uma ideia Fixa na minha cabeça Jiu Jitsu é o único esporte laico Na hora que você está rolando Não importa se é branco Preto Corno Rico Pobre Eu rolo com milionários Dentro da vida da luta E rolo com favelada Dentro da minha academia Então eu acho que é esse É o espírito Ser Jiu Jitsu laico Passar pra todo mundo E a gente devolver O que a gente recebeu Isso vai trazer Muita coisa Pra você E para outras pessoas Acho que é isso aí Muito obrigado aí Pela luta Muito respeito aí Pelo Sapo Pelo projeto dele E pelo Chris Que me convidou Conhece eu aí Desde muito tempo também Valmir Que me viu na Faixa Branca E é isso que me importa Os Aplausos 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 Aplausos